Oi pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Evelyn Yasmin, eu tenho 10 anos e eu estou mostrando pra vocês tudo que eu estou aprendendo de... Tentando mostrar pra vocês tudo que eu estou aprendendo de comida de sal e de doce, que eu estou aprendendo com minha mãe e com minha avó, né mamãe? Isso! E agora o nome dessa receita é de latina cremosa e o sabor dela vai ser de maracujá. Os ingredientes são uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 15 cubos de gelo, 2 pacotinhos de gelatina sabor maracujá, mas você pode escolher o sabor que você quiser, e 250 ml de água pra poder dissolver a gelatina. Quente. Quente. Agora eu vou começar a colocar. Vou colocar água primeiro, 250 ml. A água é quente, tá pessoal? Pra dissolver a gelatina. Sim. Aí coloco dois pacotinhos. E agora eu vou dar uma batida pra poder misturar. Pronto. Agora, olha como ficou. E o cheiro, né? Tá com cheiro de maracujá agora. Forte. Forte. Sim. Forte. Agora eu vou colocar uma caixinha de leite condensado. O cheiro de leite condensado. Ixi, peraí. Ixi, peraí. Vou virar agora pra poder... E agora eu vou misturar de novo. Vai bater. Sim, vai bater. Agora eu vou ir colocando os cubos de gelo. Um a um. Ela vai ligar, vai deixar batendo e vai ir acrescentando... Colocando um por um. Um a um, tá? O total de quinze, pessoal. Sim. пап, pê... tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Taça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cinco minutos você faz. Quanto mais fazer, mais a prática vai ter. Isso. Depois você coloca isso aí em outro... Sim. Agora vai colocar na geladeira até endurecer. Isso. Vai ficar durinho. Aí a gente volta depois para mostrar. Mais ou menos duas horas. É, mais ou menos em torno de duas horas. Oi. Depois de uma horinha voltei e já está pronto. Hum... Estou ansiosa para comer. E agora eu vou mostrar para vocês. Ficou? Ficou? Temos uma caldinha também com o suco do maracujá. A polpa, né? E açúcar. E mistura até dar o ponto. E agora eu vou colocar... Eu só vou... E levou ao fogo, né? Sim. Leva ao fogo e vai misturando até dar o ponto. E eu vou colocar só em dois para agilizar o processo. Porque eu quero comer logo. Vou colocar esses aqui da frente para vocês. Vou colocar esse aqui agora. Hum... Que cheiro que está, hein? Sim. Muito cheiroso. Agora eu vou colocar... Ah, eu acho que eu vou colocar nos outros também. Menina indecisa. Pois é. Então divide certinho. Eu acho que vai faltar para o outro ali, não sei. Então você... Calma aí, deixa eu colocar... Eu acho... Eu ia falar para você deixar um senho para mim. Mas a senhora não gosta. É questão de não gostar. Pronto. Esse ficou com menos. Fica para a senhora, então. Então tá bom. Agora eu vou comer um... Qual que tem? Qual que você experimentou aí que você quiser? Você já conhece o sabor? Hum... Ó... Pois é. Cheirando? Sim. Tá cheirando muita maracujá. É. Opa! Você coisou assim e eu fiquei. Hum... 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 É uma delícia, gente. Vocês não sabem tanto que fica com um gosto bom de maracujá, né, claro? Mas fica com um gosto, tipo assim, mesmo do maracujá. Fica com um gosto forte, presente. Sim. 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 É isso aí. E eu vou comer mais. Mas antes, deixa o like, compartilha, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Agora tchau que eu vou comer mais.